Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Júnior Fonseca e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que foi a nossa pescaria na ilha do Mar Virado, Umbatuba essa semana. Essa semana eu e mais dois colegas aí resolvendo pescar até a ilha do Mar Virado, Umbatuba. Eu nunca tinha ido pescar até a ilha, eu já tinha ido nas proximidades, até uns parceiros que tem ali próximo da ilha, mas nunca tinha chego até a ilha do Mar Virado. O Paulo, o colega nosso aí do grupo, foi de motor, então a gente conseguiu chegar lá mais rápido e pescaria não foi como a gente esperava, mas eu curti muito o passeio, foi top demais, conheci a Praia do Cedro, que eu não conhecia, Cedro do Sul, uma praia com água doce, vocês vão ver no vídeo, top demais, até pra quem quer acampar, fica a dica aí galera, pra vocês dar uma conferida nesse local aí, que vocês vão gostar, beleza? Pauleira tocando a fila, lá atrás ó, camisa, vamos que vamos hein, hoje vai dar bom. Fala galera, bom dia, tirando o dedo, primeiro peixinho, ô briguinha boa hein. Nossa, o cardume tá aqui ó, arremessa aqui que tá, nossa, pegou pelo rabo, não vi que aqui ainda cara, eu não vi que aqui é, sororoco, tamanho bom, tomate no escape, tá pegando no rabo. Vou deixar mais solto, senão vai escapar, pegou bem em cima Paulão, ah não, vai escapar, ah não escapou não, ah, ah, ai car pau dentro do, ah сы, é é. Ah a ah. Ai uma galera. Vamos lá. Galera, olha o barano engatou aqui, está dando um show. Vamos lá, finalzinho do dia aqui, começou a saipê. Vamos ver se a gente consegue tirar as bichas capas, né? Vamos lá. 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 Esses baranas são loucas pra fazer. Vamos lá. 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 Vamos lá pra cima. Ai galera. Mais um peixinho engatado aqui. quase que eu perdi, correu para a pedra. Sargo! Ae galera, olha o sarguinho. Sarguinho bonito, mano, olha aí. Ae galera, o dia inteiro sem peixe. Paramos de novo no primeiro ponto, onde tinha saído o primeiro peixinho aqui. E aí, olha. Gastão, vamos ver o que que é. Peixe pequeno, mas tá bom. Carilete. Cariletezinha aí, olha. Bom, então esse foi o nosso vídeo aí da pescaria na Ilha do Mar Virado. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, dá aquela força para a gente. Deixa um like, compartilha, se inscreve. E quem sabe aí, não incentiva a gente a estar continuando com o canal e fazendo mais vídeos aí, beleza galera? Queria aproveitar para estar agradecendo aí todo mundo que tem mandado mensagem aí, até para o WhatsApp, tirando dúvida aí quanto aos vídeos que eu tenho feito. E isso aí tem incentivado bastante. Eu não tinha a intenção de continuar com o canal, mas como o pessoal aí está pedindo vídeo, eu vou continuar. Beleza galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!